Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff recebe agora às 9h30 da manhã aqui no Palácio Planalto a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. Depois, a presidenta Dilma Rousseff tem reunião marcada também aqui no Palácio Planalto com o ministro-chefe da Casa Civil, Jacques Wagner. E o secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, Alberto Beltrame, apresenta hoje as diretrizes de estimulação precoce de crianças com atraso no desenvolvimento decorrente de microcefalia. Esse documento será disponibilizado para os profissionais da área de saúde. E a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, visita nesta quarta-feira uma cooperativa de agricultores de Lusiânia, no estado de Goiás. Ela vai falar sobre os resultados e perspectivas do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. Esse programa foi criado pelo governo federal em 2003 para fortalecer a agricultura familiar, garantindo que os produtores familiares tenham mercado para os alimentos que eles produzem. Leandro Alarcon, Direto do Planalto. Leandro Alarcon, Direto do Planalto.